Uma palavra de fé, uma palavra de esperança, uma palavra de transformação para a sua vida com o pastor Chico Chagas. Meus amados, meus queridos irmãos e irmãs do grupo de casais Aliança da Assembleia de Deus Pão da Vida, eu quero deixar uma mensagem de Deus para vossos corações. Queridos, o casal, ele é acima de tudo aquele que constitui a família, é aquele que tem de Deus a direção para dirigir seus filhos, sua casa, seus planos, seus projetos. Muitos casais estão vivendo hoje fora daquilo que Deus idealizou, são brigas constantes, desrespeito mútuo, distância entre o casal. Isso é visto em muitos lares e além da infelicidade que isso produz no coração de ambos, do homem e da mulher, há ainda a questão do mau testemunho dado da vida espiritual, que é prejudicado. Este, queridos, é um assunto que merece nossa total atenção, pois o princípio de viver em unidade é algo que não apenas produz maior realização emocional nos nossos relacionamentos, como também irá liberar sobre o casal as bênçãos de Deus. Amados, é importante que consigamos visualizar o que a unidade do casal pode produzir em suas vidas e então seremos desafiados a preservá-la. Também entenderemos por que o diabo, o adversário de nossas almas, luta tanto contra esta unidade. Jesus, o nosso Salvador, nos ensinou que a unidade e concordância permite Deus agir em nossas vidas. Ainda vos digo mais, se dois de vós na terra concordarem acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai. Era Jesus falando, pois onde se acham dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Mateus 18, 19 e 20. Por outro lado, a falta de unidade impede Deus de agir. A palavra de Deus nos mostra de modo bem claro que quando o marido briga com a sua mulher, algo está acontecendo na dimensão espiritual e não é de bom. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. A palavra santa diz igualmente, vós maridos, vivei com as suas esposas com entendimento, dando honra à mulher, como o vaso mais frágil e como sendo elas herdeira convosco da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. O casal quando está brigado, as orações não sobem aos céus. Não adianta falar com Deus, porque ele não vai receber. Ao deixar de honrar a mulher como o vaso mais frágil e maltratá-la, o marido está trazendo um sério problema sobre a sua vida espiritual, a vida espiritual do casal e da família. A Bíblia diz que as orações são impedidas. E é lógico que isso também vale para a mulher. Embora quem mais facilmente tropece seja nós, homens. O texto bíblico aqui revela que depois de desonrar a mulher na condição de vaso mais frágil, com asperezas, palavras duras, com desprezo, o homem mesmo que clame ao Senhor terá sua oração impedida, pois um princípio foi violado, o princípio da unidade estabelecida por Deus para todos os casais. Deus não age em um ambiente de desarmonia, de discordância. Isto é um fato. Quando tentaram construir a torre de Babel, as escrituras dizem que Deus desceu para ver o que o homem estava fazendo. E Deus mesmo, ao vê-los trabalhando em harmonia e concordância, de propósito, declarou Eis que o povo é um em todos. Tem uma só língua. E isto é o que começam a fazer. Agora não haverá restrição para tudo o que eles tentarem fazer. Aí deixamos e confundamos ali a sua língua, para que não entendam um a língua do outro. Está em Gênesis 11, versículos 6 e 7. O que vemos aqui é que a unidade remove limites. Quando o casal se torna um e fala uma só língua, sem discordância, eles removem os limites de si. Deus pode agir livremente num ambiente destes, mas basta perder a capacidade de falar a mesma língua que tudo se impede. No reino de Deus, quando dois se unem, o efeito não é de soma, mas de multiplicação. Moisés cantou acerca do exército de Israel. Um deles faria fugir a mil de seus inimigos, mas dois deles fariam fugir 10 mil. Deuteronômio 32, 30. A unidade ainda traz consigo outras virtudes. Podemos ver isso numa das figuras bíblicas do tabernáculo. O propiciatório, a arca da aliança, figura este princípio, amados. O Senhor disse que ali ele viria para falar com Moisés. O propiciatório, ou tampa da arca, era o lugar onde a glória e a presença divina se manifestavam. E nas instruções para a confecção desta peça, vemos o simbolismo da unidade. Deus disse que os dois querubins deveriam ser uma só peça de ouro batido. Com isso, falava simbolicamente de unidade entre seus adoradores. Isso está em Êxodo 25, 17, 18 e 19. Os querubins deveriam estar com as suas asas estendidas um para o outro. Está em Êxodo 25, 20. O que fala de cobertura recíproca. A falta de unidade nos leva a agir com o espírito de Caim, que disse ao Senhor, acaso sou eu um guardador de meu irmão? Gênesis 4, 9. Mas quando estamos em unidade com alguém, cobrimos e protegemos esta pessoa. Esta é uma virtude que acompanha a unidade. Outra coisa importante na vida do casal é a transparência. Os querubins deveriam estar de frente um para o outro, como está explicado em Êxodo 25, 20. Isso fala alegoricamente de poder encarar outro adorador olho no olho. Fala de não ter nada escondido, de não ter dependências. Ninguém consegue olhar espontaneamente no olho de outra pessoa quando as coisas não estão bem. Quando Jacó fala para sua família que as coisas já não estavam bem entre ele e Labão, seu sogro, a expressão que ele usa é Vejo que o semblante de vosso Pai já não é mais o mesmo para comigo. Está em Gênesis 31, 5. Jesus disse que os olhos são a candeia do corpo. Eles refletem o que está dentro de nós. E a unidade e a capacidade de olhar olho no olho diz que estamos de bem. Amados, particularmente eu não concordo com casais que escondem um do outro alguma coisa. Senha de Wi-Fi, senha do celular, do WhatsApp, do Facebook. Para que isso? São uma só carne e um só corpo. Não pode existir nenhum subterfúgio que cause desconfiança na vida de um casal. Acredito que a unidade verdadeira exige que haja remoção ou acerto de pendências. Às vezes fingimos um comportamento só para agradar ou para não desagradar o outro. O que é de vez do ensino bíblico. Este teatro não produz unidade verdadeira. Temos que aprender a ser francos como está escrito. Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Paulo censurou este tipo de comportamento dúbio quando escreveu aos Gálatas. Ele falou sobre como o apóstolo Pedro, em certa ocasião, agiu como para ser diplomático. E que esta atitude conseguiu atrair até mesmo o próprio Barnabé, companheiro de Paulo. E ele o censurou publicamente estar em Gálatas capítulo 2, versículos 11, 12, 13 e 14. Contudo, quero aqui ressaltar, queridos, que ser franco não significa ser grosseiro. Pois a Bíblia nos ensina a falar a verdade em amor. O conselho dado a Timóteo na hora de corrigir os que se opunham foi o de usar de mansidão. Está em 2 Timóteos 2, 25. A unidade manifesta a verdade. Dolorosa às vezes, de forma bem mansa. Você tem que saber como falar a verdade, sem precisar ferir os corações. A Bíblia nos ensina também que o acordo é indispensável no relacionamento. Como andarão dois juntos se não estiverem de acordo? A Móis 3, 3. A ausência de acordo é uma porta aberta para o diabo. Quando Paulo escreveu aos Efésios e falou sobre não dar lugar ao diabo, o fez dentro de um contexto, que é o de pecados que acontecem nos relacionamentos. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deslugar o diabo. Efésios 4, 26 e 27. Tiago escreveu sobre o mesmo princípio. Tiago disse, pois onde há inveja e sentimento faccioso, há confusão e toda espécie de coisas ruins. Tiago 3, 16. Nós sabemos, queridos, que os casais, mesmo crentes, há desentendimento. O desentendimento ocorre entre crentes também, mas devem ser tratados logo. Lemos que alguém pode irar e não pecar, pois é uma reação emocional espontânea. Mas o que cada um faz com o sentimento que tiver pode se tornar pecado. Paulo aconselhou os irmãos de Éfeso a quem não deixasse que o sol se pusesse sobre a sua ira. Isso quer dizer que antes que o dia termine, peça perdão. Tenha a hombridade de pedir perdão. De dizer, me perdoe, eu errei. Eu não quero estar de mal com você. Queridos, há casais que alcançam tudo o que querem, até financeiramente, mas não conseguem viver bem juntos. Eles, melhor do que ninguém, podem afirmar. Com verdadeiras são estas declarações bíblicas. Não adianta ter outras realizações e deixar o relacionamento conjugal se perder. Precisamos aprender a cultivar a unidade em nosso relacionamento. E isso acontece quando aprendemos a lidar de forma simples e prática nas questões do dia a dia. Ame a sua esposa. Ame a sua esposa e mulher. Ame o seu esposo. Ame o seu esposo. Deus está no seu relacionamento. E quando Ele está, o amor tem que estar presente. Melhor é um prato de hortaliça, onde há amor, do que o boi servado, com Ele o ódio. Provérbios 15 e 17. Melhor é um bocado seco e tranquilidade, do que a casa farta de carnes e contenda. Provérbios 17 e 1. Melhor é morar no canto do irado, do que junto com a mulher richosa na mesma casa. Provérbios 21 e 9. Ore a Deus. Entregue a sua vida conjugal a Deus. E Deus operará maravilhas no meio de vocês. Fiquem na paz, grupo de casais e aliança. E que Deus abençoe poderosamente a vida de todos vocês. Amém. 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 Amém.